Um abraço minha gente, estamos começando mais uma edição do programa na Arena Compança. Oferecimento Arena Offbeat e 9 esportes, apoio cultural, Betinho do Cora, distribuidora. Hoje estamos recebendo aqui dois atletas, dois jogadores do futebol de Viçosa, Marco Júnior, popular Marquinhos, Eric Gonzaga. São dois jogadores experientes, com uma trajetória muito bonita, vencedora no futebol de Viçosa. E nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a trajetória dessas duas feras que nós vamos bater um papo a partir de agora. Marquinhos, prazer em recebê-lo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer, Pança é todo meu, obrigado por estar participando aí do Arena Compança. É um prazer estar participando com você e do programa. Vamos contar umas histórias? Tem história demais. Legal. Eric, zagueirão Eric, uma alegria recebê-lo aqui, obrigado por marcar presença aqui na Arena Compança. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite em poder estar participando do seu programa aí e vamos contar a história. Perguntar, vamos na área aí. Beleza. O Eric, eu lembro bem do Eric começando. Bem lá no início, lá no 1º de maio. Eu fui treinador do Eric em 2003, Marquinhos. Campeonato Regional do Açúcar, pelo 1º de maio. Estava começando ali, Eric, ou o seu início foi antes daquele campeonato lá? O Pança, em 2003, eu lembro demais. Foi um pouquinho antes, né? Porque antes eu comecei a jogar uns campeonatos, cheguei a ficar um tempo também na base lá em Belo Horizonte, depois fui para o Goiás e de lá para cá eu já estava disputando alguma coisa, mas com o time, vou falar assim, do coração mesmo, foi em 2003, que é o 1º de maio. Falo do coração, porque todo mundo sabe aí que meu pai foi muito tempo presidente de lá. Então, o início para a Viçosa mesmo foi em 2003. Então você deu uma viajada, você correu atrás. Eu corri porque, fala a verdade, eu acho muito engraçado, porque eu comecei a disputar a categoria de base aqui em Viçosa, aí o pessoal, vai fazer um tempo, o pessoal querendo que você faz um teste, sei lá o quê, aí eu fui. Aí cheguei lá em BH com o Ney Franco, era o técnico da base do Cruzeiro, né? Aí ele foi, me aprovou lá e me deixou eu lá disputar o Campeonato Mineiro, mas eu fui para o convênio deles lá, no time B do Cruzeiro, que é a Magnesita, e fiquei lá um ano e alguns meses. Aí de lá eu fui para o Goiás. Aí quebrei a tíbia e voltei para o Viçosa e comecei aqui, e ontem de 2003 eu parti para o Regional da Sul e fiz o amador aqui em Viçosa, né? Legal. Você teve uma fratura de tíbia, cara, lá no Goiás? Tive. No primeiro ano de junho, estava jogando lá, assim, até achei que estava bem, assim, uma oportunidade boa que eu tive, estava tendo muita oportunidade com o técnico lá. Aí, nos meses que eu estava treinando, ia começar a mexer com o papel, como eu era federado na Mineira, ia passar para a Goiânia lá, eu fui e tive essa fratura. Aí eles me liberaram, me fizeram o tratamento, eu vim acabar de recuperar aqui, aí daí para cá eu me dediquei à Viçosa mesmo, comecei a trabalhar e toquei o barco aqui mesmo. Marquinhos, como é que foi o seu início dessa sua trajetória aí no futebol? Então, Pássio, a minha trajetória começou, na verdade, no projeto, né, no Sub-16, na Luv, na UFV. Ali foi todo o início, onde teve a questão do Campeonato Mineiro, né, que a gente disputou do Sub-16. Logo depois a gente teve um campeonato também intermunicipal, né, juvenil aqui, que a gente representou o Mineirinho, a gente fez a final lá contra o São Miguelense. E aí, logo depois, eu já recebi o convite do Messias e fui para o 1º de Maio e ali fui embora. Ali foi, a gente foi aprendendo muito ali com a turma do... Aí tinha o Eric, tinha o Negão, tinha o Tistu, tinha o Dudu Bala, o Flavinho, aquela turma toda, o... O Jim, o Rosemiro, todo mundo ali no 1º de Maio. E ali a gente foi embora, foi desenvolvendo aí para frente. Tem uma parada que vocês falaram aqui nos bastidores, que eu queria que vocês repetissem aqui no ar. Dudu Bala, no início, como é que era? Ah, eu acho que Dudu Bala, hoje, no início... É, quando ele começou lá e tal. No início, ele não jogava, ele era jogador? Rapaz, se você for olhar o que aquele homem, no início, se ele falar essa bala, esse foguete que é hoje, a gente não acredita, é de surpreender mesmo. Acho que Dudu Bala, na verdade, ele jogava com a gente por causa do Jacaré. Isso. Porque o pai dele era presidente lá, viu, com o Joaquim. O irmão era vandro e tal. E hoje você vê o Dudu Bala, o cara é um fenômeno. Futebol é um negócio que... Muito completo, né? Certamente. É uma grande figura do futebol regional, né? Grande amigo, cara. Até aproveitar também, fez aniversário ontem. Ah, que legal, cara. Mandar um parabéns para Dudu Bala e um amigão, meu parceirão, tamo junto, né? Dudu, ó, abração para você. E estou te esperando aqui na Arena com Pança, tá? Vamos agendar, porque você é histórico no futebol de Viçosa. Grande figura. Isso também tem ele, também tem muita estrada. Ah, ele tem. Dudu tem. Ô, Eric, e a partir daí, depois veio o primeiro de maio, depois do primeiro de maio, como é que foi? Ah, Pança. Junto em 2003, né? Aí veio e conciliou o surgimento do Sapão, né? Que foi em 2001. Em 2002. Aí, nisso, só que eu conciliava Sapão com o futebol da região. Igual dos do hoje, por exemplo. Eu tinha o convite de jogar os outros campeonatos, aí eu já não ia de manhã. Mas eu joguei vários campeonatos, Guaraciaba, Polacan, Dubá, vários regionais. Eu consegui jogar, graças a Deus, aí. E fui até agora dar essa parada, assim, né? É, na verdade, o primeiro de maio abriu a porta para a gente, né? Com certeza. A partir do primeiro de maio, açúcar. Quantas viagens nós nos fizemos com o feminino do primeiro de maio. Exatamente. Nós conhecemos muita cidade jogando com o feminino. Teve um jogo nosso em Fabriciano que nós fizemos para eliminar para o feminino. Verdade. Então, assim, foi muito legal aquele período. E o Ronaldo, o Ronaldo, irmão do Douglas, daquele dia, um calor intenso, que o homem jogou bola demais. Eu acho que o Vissosa, além de perder uma pessoa maravilhosa, que a gente era muito amigo, perdeu um jogadorzaço, viu? Eu acho que hoje, se ele tivesse aí, ele tinha feito uma história bonita também. Verdade. Naquele time de 2003, o Ronaldo estava relacionado para disputar aquele regional do açúcar. Mas ele falou para mim, falou, Panso, o grupo está muito forte, eu estou novo ainda, eu prefiro ficar de fora, não há próxima oportunidade de jogar. Mas ele já era muito bom naquela época. Ele era, ele era muito bom. Ele era um volante muito forte fisicamente. Um cara que marcava muito e saía muito para o jogo. Tinha muita técnica. Muito dedicado, né? Ele era dedicado demais. Então, nossa, lembrança muito boa do Ronaldo. Olha, vocês dois fazem parte de uma geração de grandes jogadores de Vissosa. Essa geração de vocês, alguns já chegando mais no final, né? Um pouco mais velho do que vocês. Mas eu queria que vocês falassem sobre uma questão. Por exemplo, nós tivemos em Vissosa o Estrela d'Alva, o clube do Estrela d'Alva, que revelou uma geração muito rica. Jim, Barrão, Rato, Tetê, Marangon, Leite, Zé Mauro. Essa turma toda revelada lá. E vocês tiveram esse início lá no 1º de Maio. Faz muita falta, né? Esses clubes, 1º de Maio, Estrela d'Alva, Atlético, onde revelava os grandes jogadores, né? Ah, sem dúvida. Hoje, igual eu falo pela minha posição de lateral esquerdo, naquela época, quando eu subi para o 1º de Maio ali, que eu tinha um Rosemiro, eu tinha um Leandro, Gato Preto, eu tinha um Robinho, olha as referências que eu tinha de lateral esquerdo. Então isso, quantos anos eu fui... Porque hoje a juventude, hoje é uma juventude muito difícil, que não aceita o banco de reservas. Eu fui reserva muitos anos para chegar hoje, eu acho que a minha história hoje é uma história até bem contada, para chegar onde eu cheguei hoje, para ser campeão mineiro amador, para ser campeão dos regionais. Hoje, eu fiquei muito na reserva desses caras. Os caras eram referência mesmo. Eu vi um Leandro Preto jogar um Rosemiro, eu falo, cara, os caras... Referência na lateral esquerda mesmo, os caras muito bons. Então, assim, essa base que a gente teve lá, que veio reserva, aprendendo, sábado à tarde, aquele sol queimando, a gente subindo aquele passo ali, para chegar no 1º de Maio para treinar, isso foi fundamental para que a gente, hoje, chegasse no nível que a gente chegou, graças a Deus. Esse time de 2003, do 1º de Maio, eu chegava no vestiário, por exemplo, a Zaga, eu tinha Eric, Zezé do Fundão, André Pipico e Carlos Henrique. Verdade. Então, assim, era até difícil... Como é que faz para escalar o time desse? Está lá uma geração realmente muito... Eu ia, assim, pensando, será que eu vou jogar? Mas se não jogasse, está a minha cor, porque a quem que tinha do meu lado, né? Exatamente. Não, é muita referência. Você pegava uma lateral direita, você tinha um Guiné, você tinha... Sabe? Então, assim, era muito jogador bom e referência para a gente que veio mais novo para chegar até agora, né? Pois é, e o Gigante Azul faz muita falta, né, Eric? Porque lá foi um berço, né, de formação de atletas, né? Faz, porque eu falo aquilo ali para mim, ver do jeito que está hoje é muito triste, porque o que meu pai dedicou lá, né, o que ele dedicou para ajudar, né, como presidente lá, e foi só, eu acho que essa patota de pessoas, um grupo, afastar um pouquinho que acabou. Mas só eu sei o que que acontecia para poder surgir aquilo que surgiu. Eu até falo, até hoje, assim, eu sempre fui uma pessoa respeitadora, né, bem educada, e eu não gosto de desrespeitar a pessoa, um técnico de futebol, um cara que marca jogo, as pessoas de frente do futebol, eu acho um desrespeito danado, porque nós jogadores vamos no jogo, a gente não sabe, para a gente estar ali o quanto é difícil, né? Marcar jogo, arrumar um carro para poder ir, distribuir jogadores, e eu acho que hoje, principalmente, os pessoal não dão valor a isso, não dão valor, eu fico muito triste que não dão valor. Essa semana mesmo eu vi você postando um áudio no grupo, falando do seu filho, eu achei muito interessante a questão que você falou para o seu filho, de comprometimento, que eu acho que isso é uma coisa que a gente talvez, talvez, eu acredito que 100% a gente chega no sucesso, acho que talvez também por isso, porque a partir do momento que um cara, ele te chama para jogar no clube dele, você tem que ter comprometimento com a camisa do cara, porque o cara ele, eu sei porque até agora mesmo, o Elton dos Juventus, ontem, no domingo eu acho, alguma coisa, ele falou assim, cara, eu vou almoçar hoje, desde sexta-feira que eu não almoço, porque o cara está tão preocupado com a final, tanta coisa que envolve, aí às vezes o cara deixa de jogar, joga o domingo de manhã, e para jogar para o cara à tarde, então assim, um comprometimento que falta mesmo, que tem que ter às vezes com a camisa do clube, que você vai representar, isso é importante. Eu imagino o tamanho do prato que ele comeu, ficar esses dias todos sem almoçar, mas gente, então vamos fazer aqui uma pequena pausa, e nós voltamos ainda, batendo um papo com o Marquinhos, com o Érico, vamos ver se o Marquinhos consegue lembrar os títulos, as conquistas dele, é um dos jogadores que mais viaja a região, e o cara é pé quente, eu vi alguém falando isso essa semana, Marquinhos é pé quente, nós vamos falar sobre isso, já já. Betinho do Cora Distribuidora, sua jornada de compras é uma experiência única, oferecemos uma ampla variedade de produtos cuidadosamente selecionados, para atender a todos os gostos, trabalhamos com as marcas mais conceituadas, para proporcionar a melhor qualidade possível, e quanto a entrega, não se preocupe, levamos para você, garantindo total comodidade, transforme seus momentos em memórias especiais, com nossos produtos, WhatsApp 31 98244 9610, Betinho do Cora Distribuidora, sua distribuidora favorita na cidade, onde cada escolha é uma experiência de excelência. Se você é atleta, dirigente esportivo, ou ama praticar esportes, saiba que um uniforme de qualidade, é essencial para o seu desempenho, A Innova Sports é uma referência no mercado de uniformes de futebol, oferecendo produtos inovadores e tecnológicos, que garantem a máxima performance dos atletas. Com um atendimento personalizado e de alta qualidade, a Innova Sports é a escolha certa, para quem busca uniformes esportivos de alta qualidade. Faça seu orçamento pelo nosso WhatsApp, 32 998 14 1002. Muito bem, estamos de volta com o programa Na Arena com Pança, oferecimento Arena Offbeat e 9 Esportes, apoio cultural Betinho do Cora Distribuidora. Marquinho, a gente falando aí da base, do início, da formação, queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória na região também, disputando competições, os títulos, como é que é essa trajetória sua aí? Depois do período do primeiro de maio, eu tive um período também muito bom no Paraíso, que eu fui para o Paraíso, disputei dois ou três municipais para o Paraíso, depois tive, aí comecei aí, a partir do momento que você vai disputando campeonato, você vai aparecendo, e aí vai embora, Paulo, é igual o Eric falou, mas o Eric a gente foi campeão junto em 2007, lá para o Airões, em Paula Cândido, aí você vem descendo, agora a Ceaba, eu joguei para o Ratense, aí tem Ponte do Rio ali em Canaã, tem Barrinha, disputei em 2019 o campeonato mineiro para Barrinha, tem o Mineiro agora para o Silvestre, tem Copa Rio Branco, tem o Regional de Ubar, que eu disputei para a União de Paula Cândido também, então assim, aí começa a ir embora, aí vai embora. Você me lembrou de um time muito interessante em Viçosa, que é o Guerreiros. Exatamente, teve o Guerreiros também na Copa Rio Branco, que nós jogamos para o time do Egito Santana, que foi também um regional muito importante, muitos jogadores importantes, nós conseguimos conquistar o regional lá de Rio Branco, então assim, foi uma trajetória bem legal mesmo, de muitos clubes, tem muito clube aí na história. O Eric, e as suas conquistas por aí também? Eu só não peguei o Amador, porque eu não consegui jogar o Amador, o regional Amador, mas eu peguei muitos campeonatos aqui, com o primeiro de maio regional, Canaã, né Marquinhos, até Marquinhos estava também, em Teixeiras, com a Barrinha também, peguei... O primeiro regional que eu venci foi em 2009, lá em Canaã, foi o primeiro de maio. É, peguei Fazenda Cachaça, montamos o Timarço lá, tinha eu, Magu, Wallace, tudo lá, fomos campeão lá, Paula Cândido, a região, eu acho que o único que eu não ganhei, eu acho, mas cheguei na final, foi São Miguel, joguei para o Sossego, Rosado, Vila Nova, o único que eu não ganhei, foi lá em São Miguel. O único lugar que eu não tinha ganhado campeonato, na região era São Miguel, eu conquistei Sábado, até porque eu acho que eu joguei... Foi o primeiro em São Miguel. Eu acho que até porque eu joguei, se não joguei tanto também, mas eu acho que eu joguei, é só lá que eu acho que eu não ganhei, mas se pegar a região, Canaã, Teixeiras, Guaraciaba, Porto Firme também, Paula Cândido, eu ganhei. Que legal. Vocês têm a mesma idade? Sim, nós somos de 83, só que eu sou de... Você já joguei dois? Eu sou de 82. Ué, Eric, você é mais velho que eu? Sembra que vem, já vira mais um aí. E aí, Marquinhos, como é que você vê essa questão da idade, a hora de parar, quando vai ser? Na verdade, vocês dois estão em grande forma ainda, jogando muito e com condicionamento físico, muito bom. O Eric jogou recentemente para a seleção de Viçosa, né? E é bom dizer que o Marquinhos não jogou, porque ele não pôde, ele tinha compromisso no dia, mas ele foi convocado também. Mas isso já passa pela cabeça? Já, com certeza. Já está chegando a hora. Acho que, na verdade, eu estou fazendo, na verdade, parar de jogar futebol, a gente não consegue parar. Essa é a grande verdade. A gente quer movida competição, movida ao futebol. A gente gosta de futebol, a gente vive futebol. Eu estou fazendo, na verdade, agora uma migração, saindo da parte mais nova, indo para o Master. já estou agora nas quartas e finais com o Pejec, lá no Regional do Açúcar. Lá é quarentão? Lá é Master. Agora, o jogo da volta, sábado, contra Rio Casca, em Teixeiras. Quarte e final. E acho que já está na hora de ir saindo de cena, porque a molecada está vindo e está ficando difícil correr atrás deles. Eric, como é que é isso para você? Esse momento, já pensa também nessa parada? Eu já dei uma brecada, eu estou até pegando pirraça agora, para largar o osso. Mas já desgrudei de sapão, já não jogo mais de manhã e assim, estou aventurando no bairro, aventurando em algumas competições aí. Mas ele fica aventurando assim, mas foi campeão em Canan com nós também, estava lá na barrinha. Então assim, o cara tem estrela. Mas eu já estou assim, querendo diminuir, ficar só no quarentão mesmo. Então eu joguei em Polacantes lá, joguei, Marquinho não quis aceitar o gol que eu fiz na final lá, outro dia, mas... Foi impedido, Pelo amor de Deus, Marquinho, pelo amor de Deus. Não quis aceitar, mas fui campeão em cima dele agora, para fechar. Gente, o que é que falta ao futebol de Viçosa hoje? O que é que faz mais falta para você, Marquinho? O que você acha aqui? Opa, sinceramente, por a gente rodar a região toda, eu acho que o estádio é fundamental. Acho que o estádio, ele faz falta para a cidade. Você vê que toda a cidade que a gente joga, Canaã, Pedra do Anta, Teixeiras, Porto Firme, São Miguel, todas as cidades têm o estádio. Eu acho que o estádio, ele faz muita falta para a nossa cidade. Você vê o campo do Atlético, antigamente era muita referência, né? Então, faz falta. Acho que a partir do momento que você tem o estádio na cidade, eu acho que a facilidade de se promover uma competição, conquistar um patrocínio, ela é muito mais fácil. Acho que isso hoje, para a Viçosa, faz muita falta. Legal. O Eric, para você, o que falta ao futebol de Viçosa? É igual o Marquinho falou, eu acho que está faltando um pouco, né? E, porque você tem o estádio, hoje, eu acho assim, antes tinha um Atlético, e não tinha tanto apoio, mas as coisas mudaram muito. Então, eu acho que hoje, com o estádio, na cidade, eu acho que é mais fácil chegar patrocinadores, né? Que tem muita pessoa boa de serviço em Viçosa. E também falta um pouquinho de respeito, eu acho, de algumas pessoas na cidade, em relação ao futebol. Porque tem, muitos gostam, mas tem uma grande maioria que critica quem, quem está fazendo. Então, eu acho que é isso, é um estádio, e a população abraçar, e quem não gostar, não falar nada. Já que não gosta. Pois é. E eu fico imaginando, Marquinhos, o seguinte, o 1º de Maio, aliás, então vamos trazer o pessoal do 1º de Maio aqui também, no nosso programa, para falar desse movimento todo para a volta do gigante azul da colina. Mas, o Eric falava aqui, Marquinhos, sobre a participação do pai dele no 1º de Maio. Naquela época, a diretoria do 1º de Maio, que a gente chama carinhosamente da velha guarda do 1º de Maio, eles fizeram um estádio, praticamente, com a mão na massa, eles pegaram e fizeram, quer dizer, eles fizeram algo que hoje a prefeitura de Viçosa não consegue fazer, que é um espaço decente, pelo menos com arquibancadas para os nossos torcedores. É, exatamente, eu acho que Viçosa não precisa de muito. O povo de Viçosa, Viçosa tem uma mão de obra, eu falo muito isso, uma mão de obra excepcional, tanto como atleta, como pessoas que gostam do esporte, de mexer com o esporte, tem tudo de bom em Viçosa. Você vê que a gente tem que sair para jogar regionais fora, e a gente não consegue fazer o nosso, por falta disso, por falta de uma estrutura, e pouco, um campo, um arquibancado, para a pessoa sentar, só isso que a gente precisa, só isso. E tem um detalhe, que Viçosa tem também, tem uma imprensa muito qualificada, que às vezes tem que sair para trabalhar fora, porque não tem espaço. Exatamente, essa mão de obra que eu estou falando, é isso também, uma imprensa muito qualificada, a gente às vezes pega uma imprensa e fora, que não sabe nem fazer, não desmereceu ninguém, longe disso, às vezes não sabe nem perguntar ao jogador, fazer uma pergunta para o jogador, e nós temos aqui, pessoas da imprensa de Viçosa extremamente qualificadas. Sem dúvida. E aí a gente tem que citar, Edson Rocha, Joca, Cláudio Santana, que são pessoas que são abnegados do esporte, estão aí para trabalhar pelo nosso esporte. Gente, vamos trazer a nossa agenda esportiva para o final de semana em Viçosa e em toda a nossa região. Copa de Bairros e Distritos de Viçosa, neste sábado no Campo da Barrinha, 14 horas, Rua Nova Paraíso, Romão dos Reis, enfrentando Barrinha, Cidade Nova. 16 horas, Vale do Sol União, São Sebastião, versus Laranjal Escorpião. No estádio, professor Paulo Mário Delgildice, Campo do Colseiro, 13h45, União dos Silvestres, versus Nova Viçosa, 16 horas, João Braz, Violeira, versus Santa Clara, Coelhas, Maria Eugênia. Campeonato de Base de Viçosa, neste sábado no Campo do Centeve, na categoria Sub-9, no Campo 1, Decisão de Terceiro Lugar, Véuá e Escolinha do Adilson, de São Miguel do Anta. No Campo 2, Grande Final, Escolinha do Flamengo e Escolinha do Ponte, da cidade de Coimbra. Categoria Sub-11, Fase Semifinal, no Campo da Colônia, 15h45, Escolinha do Adilson, de São Miguel do Anta, versus União, de Paula Cândido. 16h45, Barrinha e Escolinha do Ponte, da cidade de Coimbra. Campeonato Municipal de Canaã, no Estádio Onofre Gomes Barbosa, neste sábado, 17h, Real Matismo e Resenha, 19h, Água Fria e Ajax. No domingo, 14h, Ponte do Rio e Entre Rios, 16h, Novo Horizonte PRM. Campeonato Municipal de Pedra do Anta, finais neste domingo, no Estádio Municipal José Camilo, 15h, categoria Master, Master de Pedra do Anta e Itapir. As 17h, final na categoria de primeiro quadro, Itapir Júnior e Itapir Futebol Clube. E agora, o baú do Pança, é o momento de recordarmos as grandes equipes do futebol de Viçosa em todos os tempos. Hoje, a nossa homenagem vai para a arbitragem de Viçosa. Na foto, da esquerda para a direita, aparecem Silvio Patrocínio e os saudosos Deco Tintureiro e José Maria da Paixão. Muito bem, estamos de volta aqui, Marquinhos, Eric, nossos convidados especiais de hoje. Marquinhos, as suas considerações finais. O Pança, só agradecer mesmo, obrigado, é um privilégio, acho que isso aqui... Manda um abraço para quem você quiser. Pô, mandar um abraço, tem que mandar um abraço para a Mael, porque se eu não mandar um abraço para a Mael, eles vão falar que eu sou ingrato, né? Eles falam Marquinhos de Mael, Mael de Mael. É, desse jeito, então assim... Parceria, né? É uma amizade aí que a gente começou lá em Guaracial, no Ratense, e tá, graças a Deus aí, uma amizade bacana. Obrigado a todos, privilégio meu, obrigado a Deus por tudo também, pela carreira aí, pela carreira do amador. Graças a Deus, sou muito feliz, muito grato mesmo. E obrigado pela oportunidade de estar participando aí do Arena Compaça. Ficou me devendo, tá? Eu nunca fui seu treinador e na seleção você não foi. Exatamente. Quem sabe no Master aí, né? Se Deus quiser, vai ter oportunidade. Um abraço. Valeu, parceiro. Eric, suas considerações finais? Pô, Pão, é só agradecer mesmo, mandar um abraço aqui para o Joaquim Preto, né? Isso, manda um abraço para ele também, né? Para a Dona Nilza, Joaquim Preto. É, vou mandar um abraço para ele, para minha mãe lá, para o Henrique, meu filho também, que espero ver ele aí, fazendo um pouquinho do que a gente fez aí, que eu falo com ele assim, ó, já que você gosta, você tem que treinar para você estar no meio da panela, porque para a gente gostar de futebol, né? E não estar no meio. No mais, esqueci de falar primeiramente a Deus, né? Porque hoje o que sou, né? O que tenho, o que posso ser, tudo eu dependo dele. Então, agradecer a Deus, que ele é bem vivo na minha vida, né? E obrigado, Pão, por ter me convidado. Fiquei muito grato por isso. Valeu, valeu, parceirão. Gente, chegamos ao final de mais um programa na Arena com Pão. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.